Música Caraca, que shapes irados, mano Que isso, você pode segurar esse aqui pra mim, mano Claro Que isso, segura esse aqui também, mano, por favor Muito irado, adoro avião, mano Caraca, esse aqui, mano, parece em si de si, mano Segura pra mim, meu Deus Meu Deus, meu Deus, eu quero esses três Meu Deus, eu quero esse aqui, mano, que isso, cara Caraca, mano, meu Deus, eu não tô acreditando Meu Deus Meu Deus Meu Deus Roda Segura aqui pra mim, mano, por favor, mano Segura aqui pra mim, mano, por favor, mano Caraca, caraca, caraca Uou, 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 uou Uou, uou, uou Quer mais alguma coisa? Poxa, mano, acho que eu vou levar só isso aqui Fala aí, mano, tá precisando de ajuda? Então, mano, tô procurando um shape de maple mexicano aí por acaso, você tem? Então, maple mexicano, a gente tem isso daqui, ó Isso aqui é maple canadense, seu estúpido Seu burro Pô, mano, acho que eu não vou querer esse, não Você tem aquela edição com aquelas... Como é que é mesmo? 17 folhas de bambu da Arábia destiladas por freiras carecas em Bauri de Carvalho? Não Ai, amigo, qual que é a especificação desse rolamento aqui? É, isso aí é um ABEC 2, mano O quê? Esse aqui é um rolamento inventado por Jimmy Joe Johnson Tornado na década de 80 Feita pra descer nas melhores radeiras do mundo Como é que você pode falar que é só uma ABEC 2? Fala aí, mano, posso ajudar? Tem roda aí? Tem roda aqui atrás Ué Uou Caraca, que maneiro E aí, cara, beleza? Tá procurando alguma coisa? Pô, sim, tô querendo montar um skate Já escolhi o shape, bora pegar o truque agora Pô, já, então, vamos lá Caraca, vai ser esse mesmo Já peguei Uou, desculpa, mano, foi mal Vou pegar esse truque aqui Ih, eu vou querer essa roda aqui também, então, mano E é isso Tem lixa? Pô, tem sim, mano, aqui, ó Tem várias Escolhe aí qual que tu quer Tá bom, manda aí pra mim, então, mano Two hours later Tá pronto, mano, aí Só andar, mano Oh, meu Deus Que isso, mano, ele tá lindo, mano Como assim, mano Que isso, esse skate tá muito perfeito, mano Como assim? Pô, que bom que gostou, mano É 700 reais O quê? Ah, mano, pô Eu tô sem dinheiro, cara Fala aí, mano, beleza? Eu tô querendo comprar um skate pra mandar manobra mesmo, mano Tu tem aí? Pô, mano, tem isso aqui, ó Que é muito bom Pô, mano, acho que não Que tão ok? E aí, mano, tudo bem? Tem camisa da Thrasher aí? Tipo essa aqui? Pô, tem sim, mano E cueca da Thrasher? Tem cueca da Thrasher? Não E shape? Tem shape aí? Da Thrasher? Pô, mano, a Thrasher nem faz shape Mas qual tamanho que você usa? A gente tem vários aqui Ahn... Grande Não, mas qual que é o número? Três É o quê? E aí, cara, tudo bem? Me fala um pouco sobre esse shape aqui, mano Então, esse shape aqui é da Allure Shop, mano Tamanho 8.1 Maple Canadense E esse aqui, mano? Me fala agora sobre esse aqui, mano Esse aqui Esse shape aqui, ele é nacional Ele é tamanho... Isso aqui, cara O quê que é isso aqui? Me fala disso aqui Você é uma roda nacional O tamanho é 56 milímetros Vermelho E esse patinho daqui, mano? Quanto é que custa? Esse é 400... E esse ladrilho aqui, mano? Sabe se dá pra botar no chão do meu banheiro? Fala aí, jovem Beleza? Fala aí, cara Beleza? Tá precisando de ajuda? Caraca, maneiro esses skates aqui, hein? Na minha época Eu desci as paineiras É, que maneiro, mano Na minha época Mesmo não tinha skate Era só carrinho de roleman Aham Na minha época A gente ia lá pras paineiras Só que a gente não tinha skate Tá ligado? Então a gente tinha que montar Nossas próprias paradas Sabe a roda de skate? Eu que emmentei Logo depois disso Eu virei profissional de skate, cara Destruí tudo Ganhava todos os campeonatos, cara Sabe quem é o Tony Rock? Do 900? Eu que ensinei o avô dele a andar Eu ensinei o avô do Tony Rock A andar de skate Eu tenho uns amigos Da segunda geração do skate Dos anos 80 Dos anos 90 Que moram lá em São Paulo Tá ligado? Mas mano Meu último skate mesmo Tem uns 35 anos, mano Que eu não compro um Fala aí, mano Boa tarde Poderia testar um desses skates Aqui na loja? Pô, infelizmente Que dentro do shopping Não tem nem como andar, cara Não, não, mano Rapidinho, prometo Uma manobra só Vai ser rapidinho Nem vai sentir Mamãe Eu quero o shape do luar, mãe Eu quero o shape do luar, mãe O Tchê, o Tchê Tem shape do luar, Tchê Boa tarde, senhora Que eu posso ajudar? Boa tarde Boa tarde Eu queria comprar um skate Pro meu filho Que seja bom e barato, por favor Então, a gente tem esse aqui, ó O que você acha, garotão? Gostou, filho? Eu tenho o outro, mãe Mas esse é o outro Sério, mamãe? Vamo embora, moleque Então, galera Compartilha o vídeo Se você gostou Porque esse vídeo é novo E compartilha pra geral, galera Bora ajudar a gente Mano, a gente ficou o dia inteiro Gravando aqui dentro O dia inteiro dentro de uma skate shop Atrapalhando os caras aí Não esquece do like Muito importante, muito fácil também É só clicar aí embaixo Tem mais dois vídeos Pra você clicar aqui também Esse aqui de comédia Que é muito maneiro E esse aqui é o último vídeo Que saiu no canal Então, se você não viu Corre lá Bora, bora, bora As bolinhas Clica aqui nas bolinhas também Pra se inscrever Tem o meu canal Tem o 3S Se inscreve aí É muito importante Então é isso Obrigado pela visualização de vocês Valeu E é nóis Har pra vi E é o que Deus E é o que é